Bom dia amigos, mais uma vez aqui com mais um vídeo para o canal e o ar-condicionado realmente está rendendo, aqui no Rio de Janeiro o deputado Marcos Soares do União do Rio de Janeiro, lá da Câmara de Deputados, sugeriu mais uma vez algo contra os motoristas que se recusarem a ligar o ar-condicionado, ele propõe uma multa de um salário mínimo e advertência para os que se recusarem a ligar o ar-condicionado, esse deputado deve estar com pouco serviço lá na Câmara de Deputados para poder voltar ou olhar sobre esse assunto ou na verdade está querendo marketing, porque o assunto rende e chama a atenção da mídia, uma vez que os pobres coitados dos usuários não conseguem pagar, coitados, mais 5, 7 reais na tarifa adicional do aplicativo para poder compensar o uso do ar-condicionado. E mais uma vez, como já disse em outros vídeos, não estou orientando e nem fazendo mídia para não ligar o ar-condicionado, pelo contrário, eu acho muito salutar ligar o ar-condicionado em todas as viagens, inclusive quando eu saí de casa com meu carro, já saí com o ar ligado nesse calor infernal do Rio de Janeiro, não é verdade? Ninguém trabalha com o ar desligado porque é louco, pensou, ah, vou passar calor, vou trabalhar 8, 10, 12 horas com o ar desligado porque eu sou louco, eu quero suar no Rio de Janeiro, não tem mais nada para mim fazer e eu resolvi sair com meu carro com o ar desligado, vidro baixo, correndo o risco dos gansos de plantão e o calor escaldante do Rio de Janeiro sobre nossas cabeças, foi isso que todos nós pensamos. Claro que não, obviamente as tarifas estão para baixo e os usuários estão felizes e contentes porque as tarifas estão lá embaixo, estão lá na sola do sapato, mas eles querem o ar ligado. Então a tarifa tem que estar como? Para cima. Up, up, up. Então galera, o que isso traz para a gente? Está vendo? Mais uma vez, as atenções estão voltadas para nós. Como sempre, com essas as tarifas ridículas que não cobram sequer o custo, em algumas situações a corrida não cobre o litro da gasolina e tem gente querendo crescer em cima disso. Mais uma vez, não trabalha na nossa função, não sofre como nós sofremos, tendo que escolher corridas e mais corridas para poder trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Então essa é a proposta desse Marcos aí do União Brasil, colocando uma multa para nós como se fosse de um salário mínimo, ou uma advertência e até que sá o bloqueio na plataforma, requerendo junto ao PROCON o bloqueio na plataforma. Olha que ponto chegamos. O Rio de Janeiro não tem outros problemas mais sérios como ataques, como o que vimos ontem na Vila Aliança, o direito cerceado de ir e vir dos cariocas aqui na minha cidade, de entrar e sair de qualquer lugar aqui. Nós não temos esse problema. Aqui não tem barricada, aqui não tem problemas de saúde, aqui o único problema é o ar-condicionado, o motorista de aplicativo. Claro que a gente quer trabalhar com o ar ligado e eu trabalho com o meu, mas eu pago caro por isso. Ou seja, nós pagamos caro por isso, porque agora todos temos que andar com o ar ligado. Às vezes muitos de nós sofrendo no calor de um deslocamento até o passageiro com o ar desligado, a fim de economizar essa mixaria, mas que somada a um dia inteiro de trabalho, um deslocamento de quatro, cinco minutos até seis, de um ponto ao outro com o ar desligado, visando no final do dia ali ter aquela quantidade de minutos somados, chegando a horas com o ar desligado, mas sem passageiro, apenas tentando de alguma forma reduzir o custo. Pelo menos é esse o relato de alguns colegas aqui que praticam isso. Tentam realmente tentar reduzir os custos, tendo essa artimanha, esse artifício. É correndo atrás do que ninguém está correndo atrás para a gente. Queríamos nós que todos tivessem esse ímpeto também, de brigar pela nossa categoria, da maneira como estão crescendo para cima dos motoristas de aplicativo, e não para cima das plataformas, cobrando tarifas mais justas e mais honestas, porque alguns passageiros, antes dessa lei, até diziam que estavam aceitando pagar o conforto, ou seja, quatro, sete reais a mais para poder ir com o ar ligado. E isso deveria ser brigado junto às plataformas para que fosse implementada essa diferença nos valores, de mais quatro, mais sete reais, no valor da tarifa já calculada para a viagem, visando o uso do ar-condicionado com mais eficiência, para que todos nós tenhamos uma viagem saudável e confortável. Mas ninguém está voltando os olhos para nós, só contra nós. Então nós temos que fazer o quê? Selecionar, gente. Esse rapaz, Marcos aí, do União do Rio de Janeiro, ele poderia fazer o contrário, né? O pensamento dele é completamente equivocado. Ganhar votos brigando pela categoria e não lutar contra a categoria. Porque tem outra forma de resolver esse problema aí. É simplesmente cobrar junto às plataformas, criar um meio junto com as prefeituras, aqui no Rio, com a prefeitura. O nosso prefeito aqui, ele é de conversa, é de diálogo, dá para conversar com o Eduardo Paes. Não faço campanha para governador nenhum, prefeito, sei lá quem é que seja, mas dos últimos dez anos aqui, o melhor prefeito que passou, com seus erros e acertos, é o meu Eduardo Paes. Então, ou seja, é um cara que aceita a conversa também, porque todos são eleitores. Então, ou seja, esse rapaz do União do Rio de Janeiro deveria lutar a favor da categoria, e não contra a categoria, melhorando assim a prestação do serviço para todos, para os passageiros e para os motoristas, cobrando uma tarifa mais justa, criando formas da prefeitura conseguir regular também e saber quantos motoristas têm e a forma como esses motoristas são usados e estabelecer regras para tarifas, mesmo sendo um serviço privado, mas que se torna público e que é de essencial para muita gente. Muita gente deixou de pegar ônibus, até por questões de segurança, para não ficar no ponto de bobeira. Então, a nossa prestação de serviço hoje é uma prestação de serviço público. Ou seja, a falta de motoristas ou de uma má prestação de serviço, ela tem um impacto gigantesco na sociedade, eu falo aqui pela minha cidade. Então, eu acho que esse rapaz deveria voltar seus olhos para os motoristas, brigando ali pela classe, e não contra os motoristas, brigando por tarifas mais justas, e colocando até esse adicional aí do ar-condicionado, já que é tão querido aqui, porque quem anda com o ar ligado aqui sabe que na gasolina aqui está terrível. Se andar oito horas com o ar ligado, você aqui por baixo tem um prejuízo de 30 reais. por baixo, por baixo, por baixo. Então, assim, por mais que seja investimento, é uma coisa que tem que ser repassada também para o consumidor, uma vez que ele também está utilizando da plataforma e quer pagar R$ 6,99, quer pagar R$ 7,00, R$ 8,00, uma viagem aí de mais de 15 minutos. Então, uma viagem de mais de 15 minutos com o ar ligado, no máximo aqui, o combustível vai, se for etanol então, vai embora. Então, galera, esse era o vídeo, todos contra nós e ninguém a nosso favor. Esse é o lema, infelizmente. Queria eu dizer o contrário. Mas até agora eu não vi ninguém brigar pela categoria, sequer ter um raciocínio lógico, de maneira que contemple motoristas e passageiros. Os passageiros são coitados e os motoristas são vilões. Dá para entender isso? Não é melhor brigar a favor dos motoristas, que atende todo mundo? Vai ficar essa briga aí dizendo que o motorista não liga, e o motorista liga, e se o calor tiver escaldante, o ar não dá vazão também. E mesmo assim, com a tarifa lá embaixo, que não ajuda ninguém com nada. Então, eu acho que tem que brigar a nosso favor e não contra nós, implementando aí políticas mais claras de cobrança até na questão do ar-condicionado aí, de forma que retorne para o motorista. E não que o motorista tenha que ficar recusando um milhão de corridas para achar duas, três que compense o ar ligado. Não é verdade? É isso aí, galera. Saúde e paz para todos. E esse é mais um vídeo aqui no canal.